Aqui comigo, Romário, é o senador Romário que é pra candidato ao governo do estado, vai ter que jogar agora na defesa. É que o Ministério Público do Estado está investigando a versão dada pelo político naquele acidente do ano passado. Romário disse que um funcionário dirige o carro, mas uma investigação pode comprovar que na verdade era ele que dirigia o próprio carro num acidente na Barra da Tijuca, mas ele não podia dirigir porque ele já tinha sido pego na lei seca, tá bom, Procer? Rodo. O acidente aconteceu no dia 16 de dezembro do ano passado. O carro do ex-jogador bateu em uma moto na Barra da Tijuca. Nas fotos do dia do acidente é possível ver que Romário permaneceu no local durante todo o tempo. Na época, em depoimento, o senador e pré-candidato afirmou que não estava ao volante. E quem dirigia o Porsche dele era o funcionário do gabinete Marcelo Antônio Soares Wagner, conhecido como Marcelo Tocão. O Ministério Público apura essa versão, já que testemunhas disseram o contrário. Romário foi visto deixando o carro pela porta do motorista logo após o acidente. Fato confirmado pelo próprio ex-jogador, mas ele alegou que fez isso porque a porta do carona teria travado após a batida. Detalhe. Na época, Romário estava com a carteira suspensa por se recusar a soprar o bafômetro em blitz da lei seca em março de 2016. O motociclista que foi atropelado pelo carro do senador, Ernesto Gil da Silva, de 42 anos, teve ferimentos e fez sessões de fisioterapia para se recuperar das lesões. O Ministério Público também quer saber qual dos dois veículos, a moto ou o carro, foi responsável pelo acidente. Caso fique comprovada a mentira em depoimento, Romário e Marcelo Tocão podem ser enquadrados no crime contra o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena varia de pagamento de multa a um ano de detenção.